E aí galera, GamersBank, estamos aqui de volta no The Last of Us Part 2, vamos continuar de onde paramos, exatamente de onde paramos, e caras, eu acho, eu acho que depois dessa parte aqui a gente vai atrás lá da Ellie, eu espero, quero muito ver a resposta a resolução daquilo, apesar de eu estar curtindo demais essa parte aqui, porque a gameplay é muito boa, cara, a história também é muito boa, e passou alguma coisa aqui, mano, vocês viram? Bom, vamos lá, está acontecendo um tiroteio, para onde é que eles foram? Ah, está aqui, então vamos lá, não sei quanto tempo de jogo ainda temos, Eu estou comentando bastante sobre isso, porque no save fica mostrando lá, e eu tenho ouvido muitos comentários do tamanho do jogo, caras, então eu costumo sempre ficar olhando isso, em todos os jogos Por isso que eu estou comentando sempre É, 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 é É, é, é Eu estou 알�ılı O que é? É I подпис O Hugo O Hugo O Hugo Ele Demi Desculpa O Hugo O Hugo E O Hugo Será que eu consigo ser stealth agora? Não tem o silenciador Um shot que eu não vou ficar Vou ficar com o que? Vou ficar com a besta porque Ao menos assim eu consigo Fazer alguma coisa stealth Caso eu queira A gente está deixando tanto gente Não dá para ajudar eles Não sei Fica perto de novo Tá Meu Deus A gente tem que sair da rua Leve Tabby Por aqui Dá para a gente se afastar desses caras? Sim Estamos em um caminho diferente O beco do outro lado da rua Vai Espera aí Vou pegar suplementos aqui Sempre que eu vejo alguma coisa brilhando Eu vou logo Eu achei que tem alguma coisa ali no caminho Tá rolando um tiroteio aí Quem será que está fazendo esse tiroteio? Será que no caso seria a Ellie? A gente jogando com a Ellie? Bora Ou não Na verdade São os lobos Entrando lá na Na base deles Para que se abra Você pode dar Para, não Para 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 FIARA, LEVANTA! FIARA, LEVANTA! FIARA, POR FAVOR! Leve, a gente tem que ir. Não! Vem! Eu vi alguém! Se afasta! Falta isso! Puta merda! É a Abby! Eu mandei se afastar! Recua! Isaac! Que porra cê tá fazendo? Preciso que me escute. Que isso atrás de você? Ele salvou a minha vida. Sai da frente, em casa a gente conversa. Ele não é um deles, por favor! Abby, sai! Porra, ele é só uma criança! Você tem três segundos pra sair de perto desse cicatriz. Você vai atirar mesmo em mim? Dois. Porra, eu não vou sair. Não! Mas que porra! Tira dela! Cabe o suficiente! Leve, temos que ir! Ela tá morta! Meu Deus, ela tá morta! Leve, vem! Aqueles putos eram sua gente! Você é a minha gente! Me escuta! Pra sair dessa, vamos ter que lutar, tá? Depois você me leva até os barcos. Não deixa nada impedir a gente, tá? Tá bom! Tá bom! Caramba! Tá bom! Mas aqui já era! Será que ele acertou o tiro fatal nele ou ele vai voltar dos mortos? Ele vai voltar todo ferrado. Eu já tenho o que eu preciso. Abby! Aparece, Abby! Aparece, Abby! Vamos resolver isso logo! Veio aqui avisar ele, sua vítula desgraçada! Patrô, a gente vai sair! Algum sinal dele? Vamos tentar! Vamos tentar! Eu vou fazer as coisas do jeito certo, só que quase que eu faço caquinho agora. Que legal? Caramba! Que legal! Não custe! Pega o que Напariou! Que Fördiga! Que legal! Segura, segura, segura Não vou fazer isso, não vai entrar em nada agora Toma esse tiro na cabeça Nossa, deu o efeito de trovão bem na hora que eu dei o tiro, velho Eu fiz ele! Eu fiz ele Eu fiz ele Eu fiz ele Eu fiz ele Deixa eu ver se tem alguém Não tem ninguém, beleza? Deixa eu vir pra cá Por enquanto tá dando certo, né? Eu fiz ele Ah, claro que eu errei Ai, valeu, valeu Boa leve Escaparam! Fora da casa Não tem nada aqui Será que eu consigo pegar eles aqui por cima? Foga Alguém de ouro nele? Ninguém nessa área Meio dali, rápido Achamos Toma esse headshot Toma esse headshot Ah, vai falar que eu não tô errando Que eu tô acertando os tiros É, o quê? Vai falar que eu tô errando os tiros agora Ó, beleza Você tem dois headshot Lindo ali Headshot Só faltou o barulhinho Eu fiz as granadinhas porque Eu tô tentando se fazer isso Até o momento tá dando certo Então Não vou ficar forçando não Claro que eu vou tentar, né Mas aí se der merda Pelo menos eu tenho um bom equipamento Pra matar a galera logo Aqui Vamos ver o que eu consigo melhorar Deixa eu melhorar a recarga disso aqui Porque agora eu vou precisar, eu acho Acho que agora pelo menos eu vou conseguir Acertar Acertar não Vai carregar mais rápido, né Isso vai ser bom Aqui antes era um século pra Nossa Meu Deus Meu Deus É esse o que eu puxou É É o que restou dele Cadê os barcos? Ah, nas docas Depois do fogo Depois do fogo? É bom abrir os galantes de usarem todos, né? Sim A gente não vai morrer nessa ilha Eu sei Vamos descer logo Aonde a gente vai? Segue a fonte de fogo Tá Vem comigo Ataca com o fundo! Ataca com o fundo! A gente vai morrer Ataca com o fundo! Tchau! Tem mais cicatrizes aqui! Vem, anda! Eu ajudei o cara e o cara ainda veio... Que que matou ele? Ainda veio pra me matar. Mas tá uma guerra de cicatrizes e... Lobos. Olha isso! Eu caí de voo! Eu caí de voo! Ali! Elas ficaram presas ali! Foda-se da janela! Não deixe eles, não se acampar! É ali! Passe-lhe a porta! Fora, copa-fuíto! Tô muito doido, velho! Se eu quiser posso passar aqui só vindo a guerra! Eu acho que é isso que eu vou fazer! Volta pro mato, volta pro mato! Vou deixar pronto aqui! Tô com tanta vontade de jogar granada neles ali! Vai caramba! Anda! Eu não consegui andar porque ela ficou recarregando igual a idiota! Ah, vai acabar o mato! Ok! Vai, velho! Nossa, fala sério! Ai, Ei, Ei! Vai! Vai! Vá! 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 Ah, que bonito hein! Vá! Vai para lá, isso Achei ele, olha aqui Cadê a Chotka? Vai indo Ah mano, sério velho Caramba velho, eu me esquivei Nossa mano Caramba eles Caramba velho Puta puta Tem mais aberração puta por aí Tem mais cicatrizes aqui Vem anda Vem Eles estão se matando Ótimo Arroba, comanda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mano, quer saber Toma Toma, caramba Hora de purificar Por que a mira vai pro outro lado, velho? Não tem nada a ver Só tinha um tiro E acertei o tiro onde queria Surpreise, motherfucker Nossa senhora, velho Opa, peraí Tem um garrafinho aqui E eu sei que aqui tem armas Isso E aí, tem um cavalo ali Ok Pronto Agora estou pronto A gente pode usar o cavalo Leve, vem Você sabe que é o cavalo? Mais ou menos Por aí Venha Não levanta Só continua mostrando o carro Ali na frente Tá rolando uma guerra do caramba aqui, velho Muito louco essa parte Muito louco essa parte, velho Muito louco essa parte, velho Bom que minha pistola tá Modificada Nossa, mano, olha isso Da que lado pegou a porta? Chuta E aí? 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 Vamo É isso Comissão de alguma coisa Nem sei do que é Ai caramba Ai caramba Ai caramba Troca Troca Uh O que eu posso fazer? Eu jurei que tem alguém correndo aqui Ai Ah mano, sério? Tchau Oh Toma Vai 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 Aqui em cima Vai Nem vale a pena ficar agachando munição com eles ali Porque eles estão em guerra, então Só seguir, véi Joga Joga A gente tem que sair logo daqui Ah Não vai acessar Agora Agora Ah É 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara tá com a boca rasgada já Ai Toma, toma, toma Toma O cara é imortal, mano Não é possível, o cara não morre nunca Perdi minhas armas, né É, peguei Ah, a galera tá se matando por nada, cara A galera tá se matando porque são de outros É, puta gangue Virou guerra de gangues de novo Coisa maluca, velho E aí 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 E agora que a Abby vai ver É exatamente nessa parte que a gente entra A gente cai de algum lugar, né? A gente cai daqui, ó Com a Ellie Aí o cachorro vem e a gente mata Tá Ok, vamos lá Acho que pra cá, né? Ó, nem tem que trocar a Ellie Cuidado Cuidado Não, não tem que trocar a Ellie O erro da Abby foi deixar a Ellie viva Mas é interessante pensar que O que o Joe fez lá atrás desencadeou tudo isso Porque se ele tivesse feito a cura Se ele tivesse deixado, né? Ah, por isso que mostrou a... O mapa, cara Focou no mapa ali Porque o mapa ficou pra trás Porque a Abby viu Por isso que a Abby encontrou ela O que a gente faz se encontrar ele? Primeiro vamos dar um jeito de entrar Ih, eu vou jogar Tô louco, bicho As luzes estão acesas Tá pronto, leve Tu Continua de olho has Cara Aela A goods telephno A A A A A A A Achei 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 Tudo bem, silencio agora Isso é da Lia Ele estava seguindo a gente Cuidado, não sai de perto Achei 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 As mãos pro Otto Se afasta dessas coisas Eu mandei se afastar Você está cometendo um erro Não é para seguir O Levi deixa ele na Deita no chão O Levi tava aqui quando a gente viu Quando a gente chegou com a Ellie Ellie Cuidado, Ellie Ellie, que saudade, Ellie 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 Não foge não, caralho Como assim, mano? Eu não quero mais jogar com a Abby Ah, o que eu disse que ia ter uma batalha aqui Vai Ellie Quebra a cara dela Isso, Ellie Isso, Ellie Pronto, esse é o final Acabou o jogo, gente Caramba, cara Não ataque a Ellie de frente quando vocês tiverem sobre a mira dela Como assim, cara? Eu não quero jogar com a Abby, mano Ai, eu não é? WTF velho, eu não estou entendendo O boss é a L então Caraca mano, o que que é pra fazer? Para sobreviver só, é isso? Caraca mano, o que é isso? Caraca mano, o que é isso? Vem para o falso, a covarde! Ela é muito fofa. Agora peguei você! Ela é muito fofa, ela é muito fofa, ela é muito fofa. 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 Para! Ela não tem nada a ver com isso. Ela é muito fofa. Ela está grávida. Ótimo. Abby! Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Nunca mais apareça na minha frente. Amém. Isso é ele. No futuro? O que é isso, gente? A Dina... É, ela e a Dina morando juntas. Não. Não tenho de apertar, mano. Olha a cara dessa criança olhando para mim. Parece que está olhando para mim. Ah, e aí, duplinha dinâmica? Ei, valeu por lavar a louça. Se quer me agradecer, põe uma musiquinha aí. Eu vou ver o que dá para arrumar. Que tal uma musiquinha? Ah, você quer dançar, né? Beleza. Oh, Raíssim. Adoro essa música. Tudo está sempre bom para sua mamãe. Estou com você, né? Não tenho critério. Está legal. E esse é o rebolado? Vai ser no futuro, né? A Dina está com a cicatriz aqui na testa. A porrada que ela levou. Olha a mamãe dançando. Uau. 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 Uau, nossa. Olha aí. Está mexendo comigo. Você é estranha. Estou sabendo. Está legal. Chega. Você está me distraindo. Eu sei. Está legal. Chega. Chega. Vai. Imensa. Eu acho que deixei o Ollie lá fora. O Ollie? Você vai buscar ele lá para mim? Ah, claro. O quê? Tem duas crianças? Certeza que ele está no trator. Foram gêmeos? Quer um ar fresco? O que está acontecendo, gente? E aí, Ollie? O que você está fazendo aqui fora? Calma, né? Olha a girafa. Tá bom. A girafa. Pronto. O elefante, gente. É bonito, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão. Quando suas mãos crescerem. E você parar de fazer cocô na calça o tempo todo. Está de boa. Todo mundo foi assim. Tenho muita história para te contar. Quando for mais velho. Bem mais velho. Não sei nem por onde começar. Vem, nenenzinho. Vamos lá ver a mamãe. Tá, a gente chegou com a Abby lá. A Ellie não conseguiu matar ela. Dina e Ellie. Vamos te trazer para cá. A Abby disse que nunca mais apareceu na minha frente. A Ellie simplesmente não foi atrás dela. Jota Jota. Jota Jota. Pronto. Agora é oficial. O Jota Jota é o Joel, né? Com certeza o nome dele é Joel. Vou pendurar a roupa no varal. Ai, minhas costas. Tudo bem aí? É. Deixa comigo. Quer o casaquinho dele? Não. Ele está bem. Mais? Você pode pedir para parar. Quer que eu pare? Tá. Chega. É sério. Quer fazer carinho nele? Vem cá. Prontinho. Pode ir. Opa, opa, opa. Calma. De leve, de leve. Assim, ó. Desse jeito. Isso. Oi. Oi. Eu fico com ele. Você leva os carneiros para o curral? Deixa ele comigo. Dou conta. É? Ah. Quero você inteira. Tá? Toma. Vem. Embrulhadinho. Não demora muito. Ele precisa tomar banho. Sou... craque com carneiros. Tá na mesa, pessoal. O jantar está servido lá no celeiro. Vamos logo. Bota os carneirinhos para dentro. Floquinho. Floquinho. Margarida. Entra. Nossa. Olha essa vista aqui também, né? Mas é muito carneiro. Quantos carneirinhos tem aqui? Vamos contar. Um. Dois. Melhor parar. Tô ficando com sono. Contando com a Ranejo. Vocês voltam para cá, né? Bernardo. Já pra dentro. Clói. Você encontra... Toddy. Claro que tinha que ter um carneiro chamado Toddy. Acho que a gente tem carneiro demais. Bernardo. E se a gente papar alguns desses carneiros, hein? Nham, nham. É isso, pessoal. Até amanhã. Que bela casa eles encontraram, hein? Ela e... Como você escapou? E a Dina. Vista do caramba. Bora lá, carinha. Não quer comer, não? Bora, carinha. Não quer comer, não? Não, não, não! Me ajuda! Ellie? Ei! Ô, Ellie, dá pra mim. Tá tudo bem. Você tá em casa, em casa. Respira, respira. Eu não! Tá, eu vou pegar ele, tá? Vem cá. Vem cá, Becky. Tá tudo bem. Foi mal. Eu não sei, eu não sei. Eu tava trazendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que isso? É isso. Ah, cara. Tá de boa. Faz... Faz tempo que não senti essa adrenalina. Né? Vai, gente. Tá de boa. Tá bom. Tá bom.